Milhares de agricultores de toda a Espanha, convocados por meio de redes sociais e grupos de WhatsApp, estão bloqueando estradas em muitas províncias e nos principais acessos às cidades para exigir melhorias no campo e protestar contra as políticas agrícolas da União Europeia. O protesto desta terça-feira ocorre à margem das principais organizações agrícolas espanholas que já estão planejadas para os próximos dias e ao prelúdio da grande manifestação com tratores anunciada para 21 de fevereiro, em frente ao Ministério da Agricultura da Espanha, no centro de Madrid. Os agricultores, que contam com o apoio da chamada Plataforma em Defesa do Setor de Transportes, que anunciou uma greve por tempo indeterminado a partir de sábado, também recebem o apoio de algumas cooperativas que fecharam nesta terça-feira em solidariedade ao seu protesto. O Ministério do Interior assegurou hoje que estabelecerá as medidas de segurança necessárias para garantir o direito de manifestação dos agricultores, sem que o exercício desses protestos nas estradas altere a convivência entre os cidadãos. Os agricultores pedem uma redução nas exigências da Política Agrícola Comum, o PAC, o cumprimento da Lei sobre a Cadeia Alimentar, que elimina a chamada venda com prejuízo dos agricultores, a manutenção da redução de impostos sobre o diesel agrícola e a ajuda para a seca que a Espanha está sofrendo. As mobilizações agrícolas na Espanha se somam às que estão ocorrendo em outros países europeus, especialmente na França, em Portugal e na Itália.